...a essa tradição de celebrarmos a personalidade deste poeta que tanto deu orgulho para Caxias e para o Maranhão e para o Brasil e para o mundo e eu lembro que em 2013, em uma das reuniões preparatórias ao evento eu olhei para o Carvalho Júnior e disse Nobre poeta, você tem uma missão e ele disse o que é, meu secretário eu gostaria muito que você elaborasse um hino a Gonçalves Dias porque não tem um hino para Gonçalves Dias ele disse, para mim será uma grande honra e ele sentou com o professor Carloman depois de elaborado a letra da música junto ao professor Carloman que teve uma inspiração divina para colocar a melodia eu acho que o Isaac também participou dos instrumentos Isaac Souza, não sei se ele está aqui mas quem? Johnny Casanova também? Foi no estúdio do Johnny no estúdio do Johnny e foi elaborado e feito esse hino um hino muito bonito à altura do poeta Gonçalves Dias da qual já já o Carloman vai cantar aqui para a gente mas de uma maneira especial olhando aqui para a estátua de Gonçalves Dias que muitos às vezes se perguntam por que é tão pequeno? eu disse, é porque era a altura dele então tem que ser fidedigno e diante aqui das palmeiras onde cantam o Sabiá e a mais nova palmeira que recebeu o nome de Eunice Soares para quem não sabe é essa palmeira aqui onde há cerca de 15 dias a gente depositou as cinzas da fundadora da Velha Guarda aqui ao lado do Luzeiro próximo a nossas árvores aqui diante dessa lua bonita no coração da cidade a gente quer agradecer a Deus pela existência deste grande poeta que leva e que dá tanta notoriedade à cidade de Caxias pelos seus poemas pela sua história pelos seus amores e a gente diz mais uma vez quase 200 anos após o seu nascimento minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá as armas que se recorreram não morreram não morreram viva Gonçalves Dias viva e eu queria dizer ao Cid do Sartão cadê o Cid? aqui o Cid está aqui e este rapaz aqui gente foi o cara que fez o moral do poeta Gonçalves Dias né Lúdice esse cara aqui que eu conheci depois que eu assumi agora que eu tenho